Olá, hoje a TV Câmara estreia o espaço das comissões e nós vamos conhecer um pouco do trabalho da Comissão Permanente de Constituição, Justiça, Ética e Decoro Parlamentar, a CCJ. Para isso a gente vai conversar com o presidente, o vereador Coronel Vargas. Vereador, olá, tudo bem? Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre os principais trabalhos que a comissão desenvolve. Importante, eu gostaria de ressaltar, antes de iniciar aqui esta explicação, dar aqui o crédito para este espaço que a comunidade está recebendo neste momento. Dizendo que é importante que a comunidade tenha conhecimento do que acontece nas comissões, o que acontece dentro da Casa Legislativa, porque todos nós sabemos que é conhecida então como a Casa do Povo e ele tem que participar de forma efetiva de tudo o que acontece aqui dentro. Desta forma, a nossa comissão, Constituição e Justiça, ela tem como mérito, como principal foco, a questão da análise constitucional de todos os projetos que entram na Casa. Então, esta análise é importantíssima pelo aspecto de que, a partir que ela passa pela CCJ, ela está apta a tramitar em todas as outras comissões. Por quê? Porque aqui é analisado o aspecto jurídico, o aspecto legal e o aspecto, evidentemente, constitucional. Ela é constituída de sete membros, são sete vereadores que fazem a constituição desta comissão e é pluripartidária, como todas as outras comissões, e eu ressalto aqui da importância dela no aspecto legal, no aspecto jurídico e não no mérito do projeto. O mérito do projeto, ele é analisado em plenário e talvez até por outras comissões, mas aqui é a questão básica da legalidade da matéria. Vereador, e existe algum tipo de demanda da comunidade que pode ser encaminhada para a CCJ? Importante a pergunta por quê? Todas as nossas reuniões, elas são públicas. A comunidade, ela não só pode, como ela deve participar, ela pode discutir conosco vários aspectos. Então, a comissão de constituição também está aberta para a comunidade, nos seus dias que podem serem verificados, os dias das reuniões, através do nosso site de transparência, e a comunidade deve permanecer e deve discutir conosco vários aspectos que, evidentemente, que todos eles são do interesse da comunidade. Muito obrigada, vereador. Esse foi o Espaço das Comissões com o vereador Coronel Vargas, da Comissão de Constituição, Justiça, Ética e Decoro Parlamentar. Fique conosco. TV Câmara, sua tela da cidadania. TV Câmara, sua tela da cidadania.